Tem inimigo perto aqui, vinte-seis metros, perto de direção. Ai! Delegacia, delegacia, telhado. Ok, ok. Tá perto, tá bem perto. Ficou alguém aqui, ó. Cinco metros, tá aqui embaixo de mim. Socorro, tá aqui embaixo! É rei da ilha, filha da puta! Ai, 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 ai. Tô de mágica. Não, não dá pra ficar com o ar. Hum, ai, ai. Hum, ai, ai. Tchau, gente, vai. Vem, pelo amor de Deus, vamos dar mais de só mais. ... ... ... ... Tá laranho pra mim Faz bazooka, Guilherme Felipe, aí é metralhador Esse metralhador aí Só tem que acertar Cuidado, cuidado Tô atirando Vai bater na gente, cara Cuidado Ô Felipe, atira com a arma normal Tá dando uma porra do helicóptero, cara Já acabou minha bala Tá dando uma porra Deu desistir 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 Vai Pula de ali Enemies, UAV, em cima Ai Já tô aqui embaixo É isso que a audiência quer ver É isso que a audiência quer ver Entendeu, gente? Vamo lá Eu subi, pô Excelente E de ruxar De ruxar não, de subir Merda, eu peguei o couve errado Putz que pariu Mas parece que tem Parece que tem um Cara, a gente tá indo muito pela linha da safe, cara A gente tem que A gente tem que rotacionar, mano Vai ser sanduichado aqui, mano Ah, acho que tá bem Acho que tá bem Não, eu tô falando posicionamento Olha só Olha o mapa A gente tá no meio Pode vir de dois lados E a gente morre, entendeu? A gente tem que estar Pelo menos uma borda E limpar uma borda A gente não tá limpando nada A gente tá só andando E contando com a sorte Oh Exatamente Limpar uma borda Em meio aqui Então, já limpamos ali atrás Pode ter gente ali embaixo Com certeza tem Na military base Amarelo tem, galera Melhor vejar o inimigo, hein Vocês querem jogar aqui como Como ratos Mata Ai, 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 ai Morreu Foi ali na amarelo Foi ali na amarelo Foi ali na amarelo Tá aqui Foi ali na amarelo Exatamente Alguém tem colete extra, por favor Não fonte wipe Olha, olha pra sua esquerda Valeu, Guilherme Merda Acabei de gastar Enfim Alguém Forro Olha a esquerda Olha a esquerda Olha a esquerda Boa, boa Olha a esquerda Olha a esquerda Galera, vamos Boa Voa, boa Voa, boa Vou só Brum Não Precisava... Cadê a safe? Nem vi. Jesus, Maria e o Zé! Vamos por aqui, militar no base, pegar um veículo. A gente vai morrer, mano. Cuidado, galera. Pode ter inimigo aí. Sai do aberto, Felipe. Pega a cover. Pega um bounty aí, se que puder. Eu vou comprar colete. Aí, Guilherme, compra o AV. Eu tenho caixa de plaza aqui, não precisa comprar colete. Então eu compro o AV, então eu vou pegar o bounty. Caralho, como que? Não, não, não! Jair, tá vendo isso? Jair! Bate, mano! Fudeu, galera. Compre o AV, compra o AV. Parada é o carro. Se a gente não pegar o carro a gente morre. Pega o AV e já bate. Felipe, compra a cruz, já era. Já, já, já. Tem um perdido aqui. Tem um perdido ali, ó. Tem um perdido ali. Ai! Caralho, isso demoraram muito. Cadê vocês? Porra! Pega o carro! Pega o carro! Outro no carro! Meu Deus! Ah, vamos matar esse vagabundo! Vamos matar esse vagabundo! Pôde-se, vambora! Caralho, eu falei, entra no carro, Guilherme, entra no carro! Caralho! Vou chegar aí! Já tô na merda! Ah, mas eu vou fazer o quê? Tô quer entrar em algum lugar, mano! Marca aí! O nego tá atirando no mapa aí, vocês não tão marcando! Não! O carro ainda fez entrar pra nossas vidas! Aqui, pega, pega o colete, pega o colete, a caixa! Valeu, 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 valeu! Aham! Não! O Guilherme bebeu vinho, o Jair! Ali, 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 ali. Caralho! 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 Não, o Guilherme bebeu vinho, o Jair! Caralho! Caralho! Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui! Jesus! Tem um amigo em cima! Tem um amigo dele ali! Cuidado aí Felipe! Cadê ele? Cadê ele? Ah, beleza! Ele tá fudido, ele tá fudido! Felipe, fica de olho no amarelo, no amarelo! Tem um maluco lá! É, exatamente! Fica posicionado! Cadê o maluco, mano? Atrás do caminhão! Caralho! Pessoal, vocês tão prestando atenção no jogo? O cara tá dentro do caminhão, mano! O cara tá em cima! 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 Fica de olho! Vocês mataram o maluco que tava até no caminhão? Olha aí, ó, atirar. Cara, eu tô numa parte mais curta, Guilherme. Já era. Se eu for... Ah, eu tô certo, né, então? Olha o cara lá, hein. Olha o barulho, olha o barulho. Cara, você não toma a mesma muita que eu, né? Batman. Não, não é, não é. Boa. Tem um em cima, tem um em cima. Tá aqui. Nossa, o que que ele fez, velho? Me cobre, cobre, Felipe. Dá cal, dá cal. Ó, ele foi pra trás da pedra. Foi pra trás da pedra. Não, não, mata. Caralho, vou cair, Felipe. Ô, Guilherme. Deixa ele ser medoso. Pega o cara. Porra. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima. Os coletes. Ai meu Deus, desesperado com gás, me largou lá High ground, galera Já era, já era Já era Viu, viu, Felipe já era Caralho, estou tomando Tem um aqui embaixo, tem um aqui Tem um amarelo, amarelo, galera, amarelo, amarelo, Felipe Vai cuidar com o maluco Pegou a Nelly, pegou a Nelly Eu sei, tem um aqui comigo Eu não sei aonde Não, não Alô Ah, o bumbum morreu! Já o arma? Claro, não é fácil! Porra, galera, já aí, joguei muito, hein! Sai! Jogamos pra caralho! Ah, a gente jogou bem, mano! Caraca, eu levei os dois ali, o... Sai! Calma, sai! Eu... Caralho, levei aqueles dois malucos, mano! Gostei da partida! Gostei da partida! E aí E aí E aí